BTS ou Blackpink? Um gênero, mas estilos realmente diferentes. Qual grupo você gosta mais? Pink não adora apenas BTS. Ela é louca de amor por Jungkook. Fazer um piquenique com um recorte de papelão é normal. Ele é uma ótima companhia. E ele tem uma ótima conversa. Além disso, você pode tirar ótimas selfies. Seu ídolo tem um lugar muito especial em seu quarto. Pink passa todo o seu momento livre lendo notícias sobre seu artista favorito. O quê? Jungkook tem namorada? Me sinto tão traída. O coração de Pink está partido. Saia daqui. O chão é onde você pertence. Pink não dorme há uma semana. Como ela pode sobreviver a essa traição? E se ela encontrar outro ídolo? Parece que J-Hope é perfeito para esse papel. Está decidido. De agora em diante, seu coração pertence a J-Hope. A aula já começou. Então, onde está Pink? Aqui está ela. Ela tem sua música do BTS favorita tocando em seus fones de ouvido, como de costume. Ei, desligue a música. Ah, Pink esqueceu completamente do teste de geometria. A Srta. Jones não está feliz com o comportamento da sua aluna. A música é tudo com o que ela se preocupa. E sua aparência. Mas os fãs do BTS nunca desistem. Eles podem passar nos testes mais difíceis. Então, é por isso que a Srta. Jones está tão brava com Pink. Ela gosta de um grupo diferente de K-Pop. O escritório da professora é um verdadeiro santuário para o Black Pink. Ela daria um 10 sem pensar para as garotas do grupo. Nossa! Você também é fã? Eu tenho algo pra você. Pink está feliz por ser amiga dos fãs do Black Pink. Especialmente se sua nota de geometria depender disso. Mas Julia ainda não se decidiu. Quem ela deve escolher? BTS? Ou Black Pink? Ambos os grupos são tão legais. Suas amigas estão tentando ajudar. Pink sugere BTS. E Erika é apaixonada por Black Pink. É difícil ouvir todas essas lutas malucas de K-Pop. Meninas, é melhor eu ir. Essas superfãs são demais pra mim. Além disso, Julia tem suas próprias preferências musicais. Livre-se de todas essas joias e broches. E lave essa maquiagem estranha. Billie Eilish pra sempre! Boas notícias! Os fãs de BTS estão dando uma festa. É aqui que você pode falar sobre K-Pop o quanto quiser. Mas você precisa vir preparado. Vista casual! Mas você tem que usar uma jaqueta jeans com um par de broches. Agora você pode fazer sua maquiagem. Um pouco de rosa nos olhos. E marrom nos lábios. Brincos com corrente vão completar o look. E o melhor acessório é um sorriso. Tudo bem. Você pode ir agora. Erika também não consegue ficar parada. Ela vai encontrar seus amigos. Amarre essa camisa na cintura. Assim como as garotas do Black Pink. Dois rabinhos de cavalo. E o penteado está pronto. Mas e quanto à maquiagem? Sombra brilhante. E muito brilho. Portanto, adicione mais brilho às suas maçãs do rosto. Alguns cintos. E claro, não se esqueça dos broches. Todo mundo precisa ver que grupo ela ama. Pegue sua mochila e você está pronta pra ir. O que acontece se os fãs de dois grupos rivais se enfrentam? Uma batalha de dança, é claro. Veja esses movimentos incríveis. Parece que Eric e Pink pensam que são ídolos do K-pop filmando um videoclipe. Elas sabem que não estão no palco. Mas no meio de um supermercado, temos que filmar isso. Mas no final, a amizade vence. Um verdadeiro fã quer falar sobre seu ídolo o tempo todo. Parece que a família de Pink está farta disso. Ela já disse a eles tudo sobre o BTS. Andar com fãs obsessivos fica irritante. Ei, onde você está indo? Seja como for, deixe-os ir. Mas com quem você pode compartilhar seu amor pelo K-pop? Legal! Michael está no quintal. Pink decidiu ensiná-lo a malhar direito. Claro, no estilo do BTS. Mas Michael não tem tempo pra isso. Estou tão cansado de você. Ele foge dessa superfã obsessiva. Que seja! Você pode entrar na festa dos seus amigos. E mostrar a eles a melhor música do mundo. Seus amigos não estão felizes por algum motivo. Pink terá que se divertir sozinha novamente. Os ingressos para shows custam muito dinheiro. Erika precisa economizar por muito tempo. E conseguir mais trabalhos. Seu trabalho no jardim está bom. É hora de se concentrar na entrega. Isso é apenas a vida. Para realizar seus sonhos, você precisa trabalhar muito. E o dinheiro que você ganha pode ir para os acessórios do show. E claro, o próprio ingresso. Erika tem tudo planejado. Ele está tão perto de alcançar seu objetivo. Só não fique tão cansada a ponto de dormir durante o show. E os fãs ricos não se preocupam. Um show do BTS? Na minha cidade? Essa é uma grande notícia. Essa é uma grande notícia. Pink vai gastar qualquer quantia de dinheiro para tornar seu sonho realidade. E ela terá os melhores lugares do show, bem na frente do palco. Ela pode até sentir o cheiro de sua colônia. Mesmo se você tiver gostos musicais diferentes, vocês ainda podem continuar amigas. Mas você sempre tem que decidir quem é mais legal. BTS ou Blackpink? Pink, olha! Elas são fantásticas, não são? A música delas é tão legal e elas são tão estilosas. Posso até te dar um broche. Pink tem uma resposta. Ele não é fofo. Acho que não. Blackpink ainda é melhor. Olha o que eu consegui. É um boneco, diz Blackpink. Combina com qualquer roupa. O boné é legal. No entanto, aposto que você não pode fazer uma tatuagem para os seus ídolos. Esse é um bom ponto. Pink ganhou? Não. Os fãs de Blackpink não desistem tão facilmente. Olha! Lá está de mim. É uma boa distração. Enquanto isso, você pode fingir uma tatuagem. Mas ela descobrirá a verdade bem rápido. Ah! O que você está fazendo? Ninguém no BTS tem bigode. Você vai se arrepender. Às vezes, toda a família adora o mesmo grupo. Papai adora Blackpink. Sua música é tão cativante. Só dá vontade de dançar quando ouve. O filho concorda com a opinião do pai? Claro! Michael também gosta de Blackpink. E mamãe está na cozinha fazendo obras de arte enquanto ouve K-pop. A comida está ficando especialmente saborosa. Mesmo que o processo não seja muito limpo. Bem, não é fácil cozinhar e dançar. E aqui está a filha. Ela e mamãe têm o melhor dueto de dança. E então você pode ter uma batalha de dança com seu irmão. A boa música une as famílias. Mas nem todos os fãs têm essa sorte. Como Molly, por exemplo. Hoje ela está tendo um bom dia. Ela tem tantos pôsteres lindos. Mas ela não pode decorar a parede com eles. Oh! Pobre BTS! Eles sofreram muito! Legal! A parede de honra está finalmente pronta! Ah! Isso dói! E o que há nas notícias sobre os meus favoritos hoje? Eles vão fazer um show! Que demais! E ainda há um desconto para comprar um ingresso online. Mas isso também falha! Os ingressos online estão esgotados! Mas Molly está pronta para gastar todas as suas economias para ir ao show. Ela terá que abrir todos os seus esconderijos. Mas vale a pena! Não posso esperar para ter o ingresso! E aqui está a entrega! Como isso é possível? Uma olha tão azarada! Só não perco o ingresso! Molly está com pressa! Ele está com medo de perder o show! Yay! Aí está ele! E parece que o azar da Molly acabou! É ele! Seu ídolo! Você gostou da nossa amigável batalha de fãs? E quem você escolhe? BTS ou Blackpink? Conte nos comentários! E não se esqueça de curtir esse vídeo! Inscreva-se no nosso canal! E clique no sino para não perder os esquetes mais interessantes sobre fãs! No Trom Trom! E se inscreva no nosso canal! E se inscreva no canal! E aí E aí E aí E aí E aí